A Radiante Recreio apresenta Causos de Nossa Gente Mineira, texto de Aníbal de Freitas com a narração de Anne Lewis. De como a segunda-feira tem a ver com os vampiros sugadores de energia. Realmente, a segunda-feira é o pior dia da semana. Aliás, pra mim, ela já começa vampirando muita gente com o seu hálito. A partir da tarde de domingo, a coisa é tão braba que existe até um filme chamado Odeio Segunda-feira, no qual uma jovem, neste sinistro dia da semana, mata dois colegas e um professor na escola. Pois é, pelo visto, este problema é universal. Pra mim, segunda-feira tem a ver com os vampiros. Acho que é o dia deles. Só pode ser. Não tem outra explicação. Você pode achar que eu estou inventando. Até entendo. Mas uma coisa é certa. Você nunca sentiu algo sugando sua energia numa segunda-feira? A Radiante Recreio apresentou Causas de Nossa Gente Mineira Texto de Aníbal de Freitas Com a narração de Anne Lewis A Radiante Recreio apresentou A Radiante Recreio apresentou